salve 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 rapaziada voltei aqui para mostrar para vocês como tá removendo aí um vírus né ou algo suspeito aí do seu pc através do regedit eu vou digitar indo mais r e aqui vou digitar regedit porque é isso que nós queremos né nós queremos o regedit agora e no regedit você vai ter quatro pastas aqui como a gente usa e hq local machine estava mexendo aqui mas eu vou mostrar pra vocês fiquem tranquilo o passo a passo o caminho correto aqui é o carro corrente rosa aqui hq corrente rosa software ou software você busca agora microsoft beleza e depois de microsoft você vai buscar o que vocês vão buscar aqui agora a windows fechou windows fácil de gravar corrente corrente vencido corrente vencido corrente vencido e agora nós vamos procurar agora a famosa pasta rum né um é uma pasta a onde mostra para vocês quando você tá ligando o seu pc eu ainda está iniciando o sistema está iniciando inicia com esses com esses com esses programas aqui rapaziada tanto a rum como a rum 11 né a 11 só não tem nada então aqui só tem o padrão então que não deve ser mexido então vamos na rum mesmo né aqui observamos que existe uma descrição aqui de um aplicativo de um programa eles vão fazer uma identificação que programa é esse o que eu vejo aqui que é do navegador da microsoft então você observa aqui que no navegador da microsoft as letras estão em minúscula antes do ponto é x e existe esse ponto é x e e dante dele existe a a letra minúscula a letra minúscula entendeu rapaziada então com relação aqui não há é suspeita de de vírus né então a vírus não é vírus aqui na steam que aquele jogo aquela você sabe que é este né todos vocês sabem aqui também tem um ponto x e também que identifica que é este né este jogos né que eu tenho instalado aqui esse programa bom então sobre isso eu tô tranquilo entendeu rapaziada então este ponto é x e mas tá com letra minúscula aqui ó é isso que você tem que ver se tiver aqui no caso a m aqui na steam aqui na palavra steam aqui no ano tiver maiúsculo então é um vírus então você tem que remover tem que apagar fechou então galera vamos fechar aqui e vamos investigar agora a hq local machine que lá também pode ter vestígio então a gente vai fazer uma investigação agora em hq local machine e vamos procurar software e aqui software vamos procurar a microsoft fazer o mesmo caminho que a gente fez entendeu de microsoft a gente vai procurar a gente vai logo direto ao ponto aqui né rapaziada na pasta idos indígena corrente ru venceu né venceu e vamos procurar a pasta ram ou não sei qual é a pronúncia que você faz aí mas eu tô pronunciando como rum aqui né então aqui em rum eu encontrei algo aqui muito estranho né primeiro foi aqui no eu fui mora 9 aqui a gente vai fazer a investigação e aqui não tem letra maiúscula né que você depois vocês me corrigem aqui nas iniciais tem o que eu entendi em alguns tutoriais aí que é sempre a letra maiúscula no final né galera próximo aqui do ponto exe entendeu a editora que esse filme eu tenho ele aqui né é aquela segurança daí nos também não encontrei nada de letra maiúscula aqui próximo do exe ponto exe né você vê que tá em letra minúscula palavra antes do ponto exe então e aqui em padrão você não deve apagar padrão aqui não tem nada definido então você nem mexe nem deve mexer senão vai dar um boi pra vocês aqui ó nesse daqui ó que que fala que é drive de o áudio que eu achei algo suspeito aqui observa que tem uma palavra maiúscula que ponto 2x e muito estranho né esse aqui é muito estranho tá em maiúsculo então vocês me corrigem aí beleza aqui dedicando que tá no disco local se né mas como tá em letra maiúscula podemos que sim é suspeitar que isso aqui é um vírus mas para tirar dúvida a gente vai excluir beleza vai excluir e se tiver alguma diferença no meu ódio aí então a gente vai ver depois da renda da real inicialização depois de reiniciar beleza então aqui tá suave tem nada beleza rapaziada e é isso eu para não ficar esse vácuo aí vou reiniciar pronto pessoal eu reiniciei aqui a máquina fui fazer uma checa que se todos os estarem bem tá em falta de um algum driver e os devem tá normal então era sinal que aquilo ali aparentemente era um vídeo estão esse foi o nosso vídeo se vocês gostaram se ajudaram vocês deixa o like compartilha com seus amigos aí faça um teste hoje mesmo ver se tem algo suspeito lá remove e seja feliz valeu galera tamo junto